Olá, crianças! Como você está? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Kids, hoje a gente vai trabalhar com o nosso book do SARS, ok? Então, por favor, abri o seu book na página 60 e 61. A gente vai trabalhar com esse book aqui, tá bom? Nas sextas-feiras a gente sempre vai trabalhar com esse book, ok? Então, vamos lá. É essa página aqui, 60 e 61, ok? Alright. Ali, hoje, a gente vai trabalhar o nosso socioemocional, como é que a gente estava se sentindo. Eu acho que todos vocês lembram dos emojis, né? Vocês sabem o que é o emoji. Inclusive, a teacher, a Letícia, ela estava ensinando para vocês sobre o socioemocional de vocês, né? Como vocês se sentem. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho isso. How are you? Como é que você está? Vamos só repetir comigo. How are you? How are you? É o que está perguntando ali. How are you? Como é que você está? Express how you feel today. Desenhe, né? Ou expresse como é que você está se sentindo hoje. Draw an emoji on the next page. Vocês vão desenhar, vão fazer o seu próprio emoji. Como que vocês estão se sentindo hoje, tá bom? Eu não desenhei nenhum emoji ainda, mas eu quero ver o de vocês. Como é que vocês vão desenhar aí, tá bom? Vocês não precisam mandar foto para o teacher. Depois a gente pega a postila de vocês. Só uma coisa que eu quero que vocês façam é assim, ó. Vocês vão desenhar o emoji de vocês. Se vocês estiverem happy, vocês vão escrever happy. Isso daqui eu quero que vocês escrevam no book de vocês. How are you? E vocês vão responder. I am. E um risquinho e como vocês estão se sentindo. Pode escrever nessa parte aqui, em cima, como vocês preferirem, tá? Daí vocês vão escrever para mim in English. Por exemplo, você está happy? Você vai escrever happy. Procurar a palavrinha happy e escrever happy. Você está sad? Escrever sad. Excited? Excited. Excited é, no caso, ansioso, né? Está empolgado. Você está scared? Assustado? Thirst? Com sede? Vocês vão escolher um como que vocês estão se sentindo hoje, tá bom? Vocês podem usar as cores que vocês quiserem para colorir, tá bom? Então, usem a canetinha, criatividade, quiserem colocar bonezinho, chuquinha, narizinho, chifrinho, como vocês quiserem, tá bom? Um emoji. Vocês vão escolher como que vocês estão se sentindo hoje. E não esqueçam de escrever. I am. Ok? Então, let's see. Na página 62 and 63, tem isso daqui, ó. Nova unidade, unidade 2. Vamos ver. Sobre o que a gente vai aprender agora. Do you like pancakes? Você gosta de pancakes? No caso, as nossas panquecas, as deles são diferentes, um pouquinho diferente da nossa, né? A deles, a grande maioria delas são doces, né? As nossas são mais salgadas. What do you like to have for breakfast? Breakfast é o nosso café. Café da manhã. Breakfast. Repeat with me. No caso, repita comigo. Breakfast. Breakfast. Do you like fruit? Fruit. Você gosta do breakfast? Do you like bread? Bread. Bread é pão. Do you like milk? I don't like milk. Eu não gosto muito de milk. In this unity, you are going to learn a lot about many different types of food. A gente vai aprender muitos tipos de comidas. How to bake a cake and how to polite when someone offers food. Hoje, a gente vai aprender sobre como fazer alguns tipos de comidas. It sure does sound delicious. Are you hungry? Then, let's ding in. Então, vamos aprender sobre essas comidas, que são muito deliciosas. Também tem uma musiquinha, ok? Vamos lá. Na página 64 and 65. Esse daqui, chapter, é capítulo, tá? Vamos repetir comigo. Chapter 6. Chapter 6 é capítulo 6. Ok? Aqui, ó. Chapter 6. Deixa eu mostrar pra vocês. Chapter 6. Alright? Ali, o que vocês acham que eles estão fazendo ali no chapter 6? Primeiro título. I like yogurt. O que vocês acham que a família está fazendo ali? Tem pão, tem iogurte, tem bananas, tem pancakes, tem apples, tem juice. Vocês acham que eles estão tomando um breakfast ou eles estão jantando ou eles estão almoçando? Estão tendo um dinner ou estão tendo um lanche, que é um almoço. Eu acho que é um breakfast, um café da manhã, né? Então, toda a família é reunida ali. Então, vamos lá. Nessa unidade, a gente vai aprender algumas palavrinhas novas. Vamos lá. Aqui, eu trouxe pra vocês algumas comidas, algumas foods que a gente tem no nosso breakfast. Esse, vocês sabem o nome? Esse é o bread. Bread. Repeat with me. Bread. Repita comigo. Bread. Ok? Vou mostrar como é que se escreve. Bread. Esse é pancakes. Pancakes. Esse é fácil. Pancake. Iogurte. Iogurte. Normal, como a gente fala. Iogurte. Essa daqui é cake. Um bolo. Cake. Essa é a forma que se escreve cake. Ali não tem, mas eu trouxe também uma pie. Uma pie. Uma torta. Uma pie. Aqui se escreve pie. Pie. Esse vocês já sabem, né? Um milk. 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 E esse daqui é o juice. Esse daqui provavelmente é um orange juice. né? Um suco de laranja. Mas tem vários tipos de juice. Esse é um juice. Juice. Essa é uma banana. Banana. Igual os Minions falam. Banana. Banana. Alright? Banana. É escreve normal. E essa é uma apple. Apple. Very good. Apple. Alright. Vamos lá então. Kids. Uma outra coisa que eu vou perguntar pra vocês. e vocês vão me responder aqui, tá? Hoje a gente não vai fazer nenhum outro exercício fora aquele ali. Que a gente já fez na aula sobre o nosso sócio emocional. Vamos lá. Aqui eu vou perguntar pra vocês alguma coisa. Eu quero que vocês perguntem pros pais de vocês. Ou eles podem perguntar pra vocês. Aqui o teacher escreveu assim, ó. Do you like? Você gosta? E aqui eu respondi. Yes, I do. Eu gosto. E no, I don't. Eu não gosto. Por exemplo. Do you like apple? Yes, I do. Do you like banana? Yes, I do. Do you like orange juice? No, I don't. Ok? Vocês vão treinar a nossa fala. Com as palavrinhas que a gente aprendeu. E aqui embaixo tem uma pergunta que é pra vocês, pessoal. What do you have for breakfast? O que vocês têm pro café da manhã de vocês? O que vocês têm, vocês podem falar. As palavrinhas que vocês conhecem, vocês falam em inglês. E as que vocês não conhecem, vocês falam em português. Esse só é um treinamento pro nosso speaker. No caso, pra gente poder falar certinho, tá bom? Então, a nossa aula de hoje seria isso. That's all. Tá bom? Bye, bye. And see you in the next week. Na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.